Fala instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Muito se discute sobre a real necessidade de utilizar o primer para se colar ACM pelo método da dupla face. Os fabricantes das fitas, eles garantem que você colar um ACM ou qualquer outro metal por dupla face, você consegue atingir uma força de adesão tão forte ou até mais forte do que uma fixação mecânica por parafuso ou por rebite. Só que para que toda essa força seja atingida, a preparação do substrato onde a fita vai ser aplicada, ela é primordial. Acho que você consegue imaginar que aplicar a fita dupla face sobre sujeira, sobre gordura, sobre graxa, você vai estar diretamente comprometendo essa força de adesão. E dentro de todo o processo de preparação do substrato para receber a fita, o principal deles, um dos principais é a aplicação do primer. E o primer nada mais é do que um promotor de aderência. Ele vai potencializar a adesão da fita no substrato que você estiver colando, seja nas costas do ACM, seja lá na estrutura metálica instalada no seu cliente. E para a gente conseguir tentar mensurar o real benefício do uso do primer nas suas aplicações de fita dupla face, a gente preparou aqui um teste bem simples, mas que você também consegue fazer aí na sua empresa. Ele vai consistir no seguinte, a gente vai aplicar um trecho de dupla face sem o primer e vai aplicar um outro trecho de dupla face já com uma película de do primer. E vai tentar comparar a adesão dessas duas fitas. Então vamos começar? Bom, primeiro eu vou aqui tirar aqui a sujeira dessa placa. E aí já vou fazer aqui a aplicação do primeiro trecho de fita sem o uso do primer. E antes de eu aplicar o segundo trecho de fita, eu vou aplicar uma película de primer. A gente precisa esperar ter um mínimo de cura, tá? Isso vai variar de acordo com o fabricante do primer, mas dentre um e dois minutos. E diferentemente do álcool, quando a gente faz aqui a aplicação e passa o pano, a ideia é que se evapore 100% do produto que a gente passou. No caso do primer, eu quero que faça uma película. Então aqui já deu o tempo, a gente vai aplicar agora a fita em cima da película que a gente aplicou. As fitas, elas precisam de pressão para que elas tenham a sua adesão total atingida. Eu não posso simplesmente aplicar elas aqui e achar que já está tudo feito, tá? Você pode fazer essa pressão com um rolinho, aquele rolinho maciço com um pano úmido, tá? Então você vai fazer aqui uma pressão em torno de 7 a 8 quilos. E você percebe que eu estou repetindo o mesmo passo para as duas situações, né? Eu quero ter um teste mais real possível com a única diferença de que uma está sem o primer e que a outra está com o primer. Bom, eu vou tentar agora tirar as duas fitas e eu preciso que você confie em mim de que eu vou fazer a mesma força para retirar as duas fitas. Eu não vou puxar sardinha nem para um nem para o outro lado, beleza? Então vamos lá. A primeira, até eu vou tirar aqui o liner das duas para que a gente veja com mais clareza, né? Então aqui é a primeira e também não sei se você já trabalha com fita, você sabe que se a gente puxar ela a favor dela, ela sai mais fácil. E eu não vou puxar dessa forma, senão a gente pode também comprometer o teste. Eu vou tentar puxar do sistema não usual, não fácil, né? Então assim, você percebe que a fita ela tem já uma boa adesão, lembrando também que a fita ela não cura, ela não tem a sua a sua totalidade de adesão imediata, tá? Ela demora algumas horas para ter uma cura total. Então essa que a gente retirou foi a que está com o primer. Vamos verificar agora a que está com o primer. Eu vou tentar puxar até com mais mais devagar. Eu puxo e ela arrebenta, ela não consegue vir como estava no anterior. Ela simplesmente, ela parece que ela se funde com o substrato. Vou tentar agora puxar ela a favor dela. Lembra daquela daquele vídeo que eu gravei para vocês? Se eu não me engano foi na última, no último vídeo que a gente publicou, a gente ensinava uma técnica de você puxar ela a favor. Dessa forma você consegue tirar com mais facilidade. Mas como a gente está fazendo aqui um teste igualitário de condições, eu vou tentar puxar da mesma forma que eu estava puxando antes. O agarramento da fita com o substrato, eu poderia chutar duas ou três ou até quatro vezes mais forte. A força que eu estou sentindo aqui que ela está aderida. Bom, acho que já deu para perceber aqui que o primer faz toda a diferença. É um item a mais que você vai ter que comprar, que você vai ter que mensurar na hora de precificar suas fachadas. Não é um item barato, não vou mencionar aqui valores, porque cada fabricante tem a sua precificação. Mas não é nada absurdo e eu acho que vale muito a pena você ter o primer próprio para a fita aí no seu processo de fabricação de fachadas, caso você optar pelo sistema de dupla face, tá certo? Eu vou tentar retirar aqui o resto. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo. Instalador, se inscreve no nosso canal que você vai ser notificado dos próximos vídeos que a gente for adicionar aqui. E se você achou essa informação relevante, dá um curtir aqui nesse vídeo, porque aí o YouTube e o Facebook vão entender que esse vídeo é relevante para o mercado de fachadas em ACM e vai passar a recomendar ele para o maior número de pessoas. E aí